Não vai ser fácil, meu amigo, eu vencer Vai ser difícil prosseguir sem sua ajuda Quantas batalhas nós tivemos lado a lado De repente, simplesmente, silencia o seu mundo Quando ecoar a minha voz, buscando a sua Pelos palcos, pelas ruas, aonde a gente cantou Quanta saudade do parceiro, do amigo Mas onde vocês tiverem, sei que vai cantar comigo Depois das nuvens, muito além do infinito Um lugar bem mais bonito, sei que deve estar agora Enquanto aqui na terra a luta continua Nós sentimos falta sua, mas é Deus quem faz a hora Enquanto aqui na terra a luta continua Nós sentimos falta sua, mas é Deus quem faz a hora Recomeçar tudo outra vez, sei é preciso Seguir em frente, sem poder contar contigo Voltar ao circo, ao picadeiro, ao espetáculo Sem temer os homestados, sua força eu preciso Quando ecoar a minha voz, buscando a sua Pelos palcos, pelas ruas, aonde a gente cantou Quanta saudade do parceiro, do amigo Mas onde vocês tiverem, sei que vai cantar comigo Depois das nuvens, muito além do infinito Num lugar bem mais bonito, sei que deve estar agora Enquanto aqui na terra a luta continua Nós sentimos falta sua, mas é Deus quem faz a hora Enquanto aqui na terra a luta continua Nós sentimos falta sua, mas é Deus quem faz a hora